E aí galera, aqui é o Leon da Central, e hoje eu estou aqui no Paladins para fazer uma coisa que eu queria fazer há muito tempo, que é comprar o Lex, então para vocês que não sabem, o Lex é um flanco atirador, e muitos de vocês recomendaram ele para mim, porque o que acontece, eu acho que o Androxus remete muito ao Reaper, eu adoro o Reaper, então acabei comprando o Androxus, e aí eu vi que na verdade ele parece muito o McCree, ele tem algumas habilidades de pistola, e vocês falaram, ah se você quer algo que tem o Reaper, você tem que comprar o Lex, o Lex tem duas armas, então eu vou comprar o Lex, vou comprar e jogar com o Lex pela primeira vez no PvP, então vocês estavam reclamando também que estavam jogando só contra a bot, vamos no PvP, deixa eu desbloquear aqui o Lex. Beleza, tá desbloqueado, vamos ver as habilidades. Magnus, duas devastadoras Magnus que atiram a cara 0,7 causando 680 de dano efetivos a curta e média distância. Perseguição, botão direito, começa a disparar suas Magnus piedosamente no alvo inimigo mais próximo com mira perfeita, olha, legal. Tá, ofensiva, ao ativar desliza rapidamente na direção em que está virado, mantendo a capacidade de atirar com suas armas, legal, então ele dá uma avançada e ainda dá pra atirar. E retribuição, você tem um alvo marcado para retribuição, que fica revelado a você quando está próximo, atá-lo da créditos a essas, caso ele esteja em uma sequência de eliminações. Ativar retribuição, seleciona aleatoriamente outro alvo, tá, então eu vou ter a visão de um alvo, ok. A lei, a suprema dele, libera seu senso infalível de justiça, executando alvos com 65% ou menos de vida. Alvos com mais de 65 tomam 600 de dano e são desacelerados por um segundo, tá, então vamos jogar com o Lex, a primeira partidinha de Lex, beleza aqui, então começou a minha primeira partida de Lex, vejamos, temos aqui o botão esquerdo, tá, vamos, os tiros são bem lentos, então tem que tomar cuidado, é tipo, é tipo Androxos, só que um pouco mais lento, toma mais cuidado ainda pra atirar, tem que acertar o tiro, senão não vai valer a pena. Ó, botão direito, gasta tudo e recarrega, tá, shift, legal, dá uma deslizada aqui, dá pra se locomover rapidamente aqui, eu vou mostrar aqui, muito legal, vou ver, eu aperto pra trocar, ok, vamos lá então, então vamos lá, bem, eu sou Flunker, então acho que eu vou fazer mais ou menos o que eu faço com Androxos, matei cara, caraca, tá, revelado aqui, agora eu vou ser, caraca, matei ele, boa, tá, e eu morri pra Sky, pra variar, né, sempre tem uma Sky que me mata, mas beleza cara, consegui matar dois aqui, e a pessoa ali bugou, ok, mas a nossa equipe não está conseguindo capturar o ponto, então isso não é bom, bem, ainda bem que eu tô pra matar a Sky, vou focar a Sky, ó, consigo ver ela já, bugado, ah meu Deus, eu morri pra quem, pra Androxos, caraca, cara chato, tá, beleza, eu tenho, tá, eu tem um arqueiro aqui na minha equipe, matei ele aqui, ah meu Deus cara, eu tava quase morrendo, difícil, hein, olha só, tem eu no ponto, cara, difícil, assim fica bem difícil, se a equipe não ajudar a capturar o ponto, a gente vai perder mesmo, ó, vamos lá equipe, bora lá, capturem o ponto, caraca, mas ele causa um daninho bom também, hein, Like jak meninas, esperti a parecer um daninho bom toque pra um daninho bom pra gente, ah, dá pra gente para », ué, ok, G activities, pra gente pra gente se sacrificareda, ué, não race no game nem pegue ele aqui, a gente pode matar, aí, a sets, qua, ih porque o gato se Ok, levei uma bolada na cara E os inimigos Capturaram o ponto Beleza, tá Ainda dá pra ganhar a equipe, ainda dá pra segurar Meu Deus Olha um Draxius ali Um cara ali Caraca, gostei, hein Não Eu matei ele, mas ele me jogou pra fora Foi uma Foi uma faca justa, vai Matei ele ali, voando ali Ele me jogou pra fora Tudo bem, foi válido, gostei Agora vamos prosseguir Tem que matar o Drogos Beleza, Sky já era Beleza, peguei você Beleza, peguei você Beleza, peguei você Mais ou menos como é que é a do X 15, 5 5 eliminações solo Tá, tá bom Tá bom Todo mundo ali tá Oh my God Ele se explodiu em mim Maldito Jogou bem Foi uma bela play Tem que admitir Nossa, que nem esse aqui pra variar não fazendo nada Vamos ver se Ai, meu Deus Beleza Androxos ultou ali Ai Nossa, o Androxos tá com 5 abates aqui e eles vão levar a carga Eles vão levar o payload E levaram Nossa senhora, difícil assim, hein, galerinha? Sim, fica complicadinho Vou ser um alvo que fica, eu não vou matar o da Crede Seja uma sequência de eliminações Esse é exatamente outro alvo Tá Bem, o objetivo é focar no Androxos pra eu ganhar 105 de Gold aqui Eu tô com... Ah, eu tô com uma build até que boa, aparentemente tá avançado aqui os itens que eu tô ganhando Beleza Testando aqui o Last pela primeira vez Olha, não é fácil, cara, mas eu já estou compreendendo qual é dele O problema é a equipe mesmo tem que ajudar a segurar o ponto, mas a gente tá aqui, ó Dois Snipers Um Flunker Junto comigo E aí... E aí fica difícil, né, galera? Fica difícil porque a gente não tem esporte, não tem tanque Eles estão livres, leves e soltos pra poder fazer o que quiser Vamos focar no... Ah, meu Deus, cara, olha isso Eles estão detonando a gente agora Eu preciso mandar... Ah, tá o Androxos, mas olha lá Matou o Androxos e eu não consegui pegar nada Esse... Ah, cara, pra que pega todo mundo Atirador Sniper? Ó, aqui nesse não fazemos nada na base Isso fica difícil Tem que matar agora o Drogos Ai, meu Deus Agora o Androx me matou Sim, fica difícil Ok Caraca, mano Essa aqui nessa não sai da base, cara Deixa eu reportar esse livro Ah, meu Deus Ah, meu Deus Eu não tenho o que fazer, cara A equipe não joga A equipe não joga Ah, perdemos já Ah, já perdemos Ah, que nem essa parada na base Não fazendo nada Cara, já me sinto em casa aqui Já parece o Overwatch já A equipe não fazendo nada Já veio pelo menos Tá, vamos lá Tô começando a aprender o jogo Mas a equipe não ajuda Então Androx, os mortos Nossa, agora eu aprendi como é que é Peguei você Peguei você Beleza Tá melhorando aqui Morre Behold the Dragons Nada Você também morre Opa Opa Caraca Tem isso aqui Ah, morri quase Mas eu tava numa Uma spree Boa Tava numa killing spree Boa Tenso, tenso Vamos lá Cara A outra ali Não sai da base Também, meu Sai da base Amigona Assim fica difícil Meu Deus Que vesguice Ah, meu Deus É, vamos perder Galerinha A equipe não colaborou Essa daqui tá fora Também não tá jogando Que nessa também não ajuda Em nada GG Da equipe Inimiga A qualquer momento Sky ainda tá tentando Aqui, mas Não vai rolar GG, galera GG Na verdade não foi tão GG Né, porque Não tinha Não tinha Não tinha um membro da equipe Mas beleza Deu pra testar aí O Lex Infelizmente A gente perdeu Por causa que o time Não tinha membros Mas o importante Foi a primeira partida Aí Beleza Deu pra ficar com o KD legal Deu pra ficar com o KD bom E o cara jogou bem, cara Não dá pra negar Olha Bela Bela play dele O Landry Rockson jogou muito Bem Enfim, galera Foi a primeira partida de Lex Espero que tenham gostado Que foi online Muito obrigado pela sua atenção Pela sua paciência Espero que vocês tenham um ótimo dia E uma boa sorte Nos campos de batalha Até mais